Elias Júnior, pode ficar em pé, por favor? Gostaria de uma salva de palma para este homem. A história da vida dele é dependendo da família policial. Ele retrata tudo isso por meio dos seus filmes. Algumas oportunidades eu tive de estar do lado dele, acompanhando algumas gravações, algumas coisas. A história dele é muito linda. Já foi perseguido também. E Elias, sempre vou estar contigo também. Você é um cara que precisa estar na política. Isso eu falo para você. Coração bom, você tem uma causa, você tem uma bandeira. O que você faz é estado de graça. Você faz por amor, é dedicação. Parabeniza o teu trabalho. Sem comentários, eu não tenho mais o que tecer assim para você. É realmente adiante. Obrigada. 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 Obrigada.